Fala galera, beleza? Aqui é o ArcaFox, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, nesse estilo vai ser o primeiro, eu acho, tutorial de como fazer uma fonte 3D usando o aplicativo Blender. Então, para quem viu umas speedarts aí antigas do meu canal sabe que eu utilizo bastante esse software que vai poder fazer fontes, eu não sou muito de animar nele, não quer dizer que eu também não faça algumas modelações em 3D, só que eu não divulgo porque eu deixo em off. Então vamos lá, para começar você vai primeiro apertar o delete quando você iniciar o novo ficheiro, para esconder esse bloco, aí vocês vão fazer o que? Tanto faz, é que a posição da câmera eu vou deixar padrão mesmo, aí vocês vem aqui até na aba adicionar, aí vocês vêm aqui em texto, aqui pronto, já adicionou o seu texto, aí o que vocês vão fazer? vocês vão em cima, vocês vão em cima, clica, com a ferramenta de seleção, aí vocês apertam tab, aí vocês apertam controlar, aí escreve o nome de vocês ou qualquer nome que vocês queiram fazer, tanto faz se você é para intro, para thumb, edição de margens, etc, aí vou escrever o nome aqui de uma pessoa legal, aí quem inscreve no meu canal e quem vê todos os meus vídeos, portanto vai ser nada mais nada menos que o atacado, acho que é assim que se escreve aqui, artes, pronto, escrito esse nome aqui que vocês vão fazer, vocês apertam tab de novo, pronto, foi, ferramenta de seleção, vocês vão agora mudar para rotação, vocês vêm aqui, aí sobe essa parada, sobe e deixa reta assim, mais ou menos um terço do circuito, pronto, pronto, aí o que vocês vão fazer, vocês vêm aqui na aba data, data manager, aí aqui cara, vocês presta bastante atenção, porque se vocês errar uma coisa aqui, vocês vão acompanhar a fonte inteira, então o que vocês vão fazer, vocês vão aqui em resolution, aí vocês deixam o que vocês quiserem, no meu caso eu sempre deixo acima de 35 para ficar mais bonitinho, aí vai ter essas abas aqui, aí vai ter essas abas aqui, aí a resolução e a escala de renderização, vocês deixam assim, ela vai dar um efeito, vocês viram que mudou, então estava mais pixelado, agora está mais vantinho, aqui em geometria, o que vocês vão fazer aqui, então, aqui nessas abas vocês vão modificar a escala na sua fonte, ou seja, se você deixar ela mais gordinha, vocês vêm aqui ó, aí ó, viu, vocês deixam a fonte mais gordinha, aí se vocês quiserem por exemplo, aqui ó, resolução, deixa assim, aí se vocês quiserem esticar, ó, ó lá, viu, tem uns designs aí no youtube que utilizam bastante esse aplicativo vamos poder fazer umas intros animadas, aí eles fazem isso também na fonte, aí o que vocês vão fazer agora, bom, feito isso, vou colocar na escala que você quer, vocês podem esconder a fonte também, então vocês vão escolher isso, bom, vão até a aba fontes, abre esse painel, aí na primeira, tanto faz nessas outras aqui, só que é dividido por camadas, o que vocês vão fazer, vocês vêm aqui, escolhem as fontes, é de preferência que esteja selecionado nessa vórtica aqui ó, fontes, já vêm instalados no computador, aí tem esses vários algoritmos aqui de fontes, aí você pode escolher uma, no caso eu vou pegar esse, abrir fonte, aí ó, opa, fiz alguma coisa errada, assim, boa, então coloquei essa fonte, né, aqui a profundidade é pra você esticar a fonte, como vocês viram, aí o que vocês vão fazer, agora pronto, tá só a fonte bonitinha aqui, né, aí ó, se vocês vêm na aba renderizar, ó, é porque aqui não vai dar pra mostrar, porque eu tô usando um gravador do Xbox Live, aí ele não mostra a aba de renderização, só que se apertando aqui, render imagem, aí vai mostrar a proporção, a proporção, perdão, da câmera, aí você vai conseguir ver do ângulo da sua câmera, de motion, que é aquela ali que tá ali em cima, isso aqui, do ângulo dela, tá mostrando a fonte, agora tá, como que você faz pra poder mudar, então, vocês vão vir aqui de novo na Select Box, ferramenta de seleção, você clica na fonte, aí vocês vêm em Shading, que no caso é modelagem, aí o que vocês vão fazer, com a fonte selecionada, vocês vêm em Novo, aí vai aparecer essa aba, né, de preferência vocês dão um zoom no circular do mouse, aí vocês vêm aqui, ó, se quiser mudar de cor, tem essas opções aqui, alvo, é, metálico, não sei o que, não sei o que, só que o que interessa é aqui, ó, já é bem mais rápido, opa, perdão, cliquei errado, aqui eu aumentei mais lixo, como eu tinha, então, vocês vêm aqui, ó, tem essa paleta de cores, aí vocês colocam a cor que vocês querem, mano, aí, ó, olhando assim, mano, de longe, pra quem nunca teve contato com o programa, parece bem difícil, tá ligado, só que, na real, é bem simples, cara, se você ficar pelo menos uma semana praticando, você já pega o jeito, se você quiser, né, então aqui, Red, eu vou deixar na escala matriz de 25, de 80%, escala Alpha, eu vou deixar de 1% na escala, e pronto, feito isso, você já pode voltar aqui na aba Modeling, aí, mano, não vai aparecer a cor aqui, né, vocês vão apertar o Tab de volta, não vai aparecer a cor, mas ela já vai ter alterado, aí, o que vocês vão fazer, vocês vêm aqui em Visualizar, não, perdão, Renderizar, e Renderizar a imagem, aí, pronto, já vai até lá sua fonte, vocês vão exportar como imagem, tiram o fundo de algum aplicativo de edição, de preferência do Photoshop, ou um link de um site, que eu vou estar deixando aí na descrição, e é isso, você já tem uma fonte 3D com o seu nome personalizado, então é isso aí, obrigado pra quem assistiu, espero que tenham gostado do tutorial, e, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.